E aí E aí E aí E aí E aí Ajusta os bancos de acordo com o seu tamanho Sentou Pé na plataforma Apoio aos braços Coutubeiro no alto Coutubeiro no vetoral Quase encostou Com a cola descida E vai Com a cola descida Mais uma Não deixe encostar Vamos pro outro E aí E aí E aí